Programação Celebes PE, pai Antônio Bernardi. Chegando o final de semana e todo mundo se preparando para curtir. Vamos ver o que rola na programação do Celebes PE. Veja uma reportagem pra lá de especial sobre os 16 anos do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC. E fique por dentro do que rola no PE Folia, nos dias 27 e 28 de abril, com o Inete Sangalo, Saulo, chiclete com banana e muito mais. CelebesPE.com.br, um hit da cidade. E aí